Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? A gente hoje foi estendida mais, durante mais 15 dias aí o fechamento dos comércios e o isolamento social, né? Vocês manter isolado e tal. Então é importante a gente, também muito louco dizer que a gente vai seguir o Estado e tal. A gente sempre foi contra o Estado pra caralho, mas esse momento eu acho que é mais prudente a gente manter o isolamento social, embora seja difícil pra caralho, né? E tem hora que enche o saco mesmo, né? Tem hora que o bagulho te pega, né? Te pega e você fica pensando que tipo de mundo é esse que a gente tá passando. Mas tem as coisas boas também e é pra isso que eu passei aqui pra falar com vocês hoje. Eu tô aqui na Selopovo, na editora nossa, né? E na Comic Zone, né? Que agora as duas editoras são dentro do mesmo departamento aí, dentro do mesmo lugar. e tava aqui resolvendo as coisas da Comic Zone, as diárias do dia a dia, né? Na parte comercial e também resolvendo as coisas da Selopovo, editando um livro novo e tal. Então muita coisa pra acontecer. E aí me veio um presente, tá ligado? O Júnior Ricardo Magalhães, né? Me mandou esse presente aqui. Ele falou que é admirador do meu trabalho e tal. E ele mandou até uma foto aqui, ó. Eu com o filho dele no dia, né? Em Ouro Preto, lá em Minas Gerais. O mano me mandou aqui direto de Minas, tá ligado? Cachoeira do Campo, Minas Gerais. Ele escreveu uma carta muito bonita. Júnior, muito obrigado. Por que ele mandou a foto? Porque ele falou que no dia eu dei um livro pro filho dele e tal. E ele nunca esqueceu. Mano, isso aí é o papel da gente. Tratar as pessoas boas, né? Tratar as pessoas bem, né? E tratar as pessoas boas bem e as pessoas ruins também. É nosso... Não tem essa de... Quem é a gente pra escolher quem é bom e quem é ruim, né? Eu que agradeço você. Foi um dia que foi muito importante pra mim ir lá também. Porque tava com outros artistas. E geralmente os artistas, às vezes... Geralmente os artistas não dão tanta importância pro público. Eu aprendi a dar importância pros meus leitores com o movimento hip-hop, mano. Foi com o movimento hip-hop que me ensinou. Porque como eu não convivia na literatura, eu vi a atitude dos outros rappers e eu segui a atitude dos outros rappers. Certo? De abraçar as pessoas, de ficar no meio da população, de ficar no meio do povo. Porque se a gente faz algo pro povo, a gente tem que estar no meio do povo, certo? Então não precisa agradecer, Júnior, de jeito nenhum. Tá ligado? E eu que agradeço aqui o presente. Vamos lá. Eu adoro pedras, tá ligado? Eu sou um colecionador de pedras aí, como o título do livro do Sérgio Vaz, né? Eu coleciono pedra mesmo. Eu tenho pedra de vários países, tenho pedra de vários estados. E também tenho pedras de várias coisas sentimentais minhas. Por exemplo, quando eu voltei a caminhar, saí da cadeira de roda, que eu tinha quebrado a perna. Eu peguei uma pedra que anda comigo a todo momento no carro. Sabe? São coisas que me marcam, assim. E eu acabo... E olha o que o mano mandou pra mim, mano. Em pedra, sabão. Tá ligado? Olha que coisa linda, mano. Que esse mano mandou. Olha que presente fabuloso. O símbolo da literatura marginal, a releitura do símbolo, né? Na verdade. Essa releitura foi feita pela Thaís Villanova. É um artista e ela faz as capas das edições do Seu Povo. A maioria do projeto gráfico também. E o Paulo Vidal, né? O Paulo Vidal e a Thaís Villanova. E olha só. Ela fez uma releitura do literatura marginal só com a pena, tal. Com a parte vermelha riscando, né? E o brasão. E o mano fez uma pedra sabão. Aqui em pedra sabão. Tá pesado pra caramba. Bonito demais. Quero agradecer muito. Vai ser o meu troféu autêntico de favela, tá ligado? Porque a gente ganha muito troféu, às vezes, né? Por aí, né? Mas esse aqui é o meu troféu autêntico de favela, mano. Tá ligado? E olha só isso aqui, ó. O símbolo, né? Sem ser a releitura, o símbolo original criado pelo Souti Gama. O símbolo da literatura marginal, beleza? Criado pelo artista Souti Gama. E aí o mano fez a letra que o Souti criou. Que essa letra também o Souti criou. E fez o símbolo que o Souti criou. Em 1999, eu acho que o Souti fez esse símbolo, se eu não me engano. Tá ligado? E deu de presente pra nós. Porque o Souti era do meu movimento, né? O Souti nunca cobrou símbolos, inclusive. Um cara que sempre deu de presente pra gente. Então ele andava junto com a banca. Era da banca. Fazia parte. E ele fez esse símbolo lindo aqui da literatura marginal. Certa parte negra, parte branca aí, né? Todo o misticismo, a vela, a pena, né, mano? Que torna a nossa literatura clássica. E o mano fez em pedra sabão, ó. Pesado demais, rapa. Olha isso, mano. Que lindo, mano. Então obrigado, mano, pela releitura. E obrigado pelo símbolo. E tem mais, rapa. Muitas pessoas que acompanham o meu canal, às vezes comentam, falam, pô, você sempre fala o nome de muita gente. Você traz sempre muitos nomes e tal. Esse dia eu tava falando com um artista que é excepcional e é essencial, na verdade. A palavra é essencial você falar o nome das pessoas que criaram as coisas, rapa. Pelo amor de Deus, né? A gente tá num momento que tem que exigir crédito. Porra, eu fico puto da vida quando o cara pega uma ideia minha e põe num negócio. E aí o cara fala, não, mas é livre comus. Você não pode cobrar uma ideia, isso e aquilo. Mas, rapa, nós somos criadores. Nós absorvemos, lendo, assistindo, vivendo, tendo uma vida louca na rua pra fazer uma frase. Tá ligado? Aí o mano vai lá, pega a frase e usa. Tá errado, irmão. Tá errado, irmã. Se você faz isso e se apropria da frase das pessoas, tá errado também. Tem que dar crédito. Tem que dar crédito no CD, tem que dar crédito no livro, tem que dar crédito nos logotipos, nas fotos, principalmente, quando você posta fotos dos artistas. Você não põe crédito, né? Nas fontes que são usadas, né? As fontes que são usadas nas camisetas. Muitas vezes o cara fez uma fonte exclusiva, uma letra exclusiva criada pelo artista e aí não dá crédito. Tá ligado? Então, é cabuloso esse negócio também, né, mano? Vamos dar crédito aí, rapa. Vamos, né? Não é nem ser bondoso, é ser o certo, ser profissional, né? Não temos que ser profissional. Então, eu quero agradecer ao Júnior por esse presente aí, né, mano? Júnior Ricardo Magalhães. Olha ele e o filhão dele aqui. Vou mostrar mais uma vez que vale a pena, ó. Ele, o filhão e eu aí, ó. Tá ligado? A camiseta famosa do México que eu comprei. Né, mano? Eu tava até com o boné do Nigas aqui, um boné que eu usei há pouco tempo. Então, rapa, quero agradecer aí aos comentários do vídeo de ontem, tá ligado? Se inscreva no canal, ponha seu compartilhamento aí. Mostra esse canal pra mais gente, pra poder a gente alcançar mais gente. A gente tá faltando pouquinho pra chegar em 30 mil, hein? Aí, chegando em 30 mil, quem sabe a gente faz aquele clube lá, que as pessoas podem se inscrever e ter conteúdo exclusivo. Eu tenho aqui um livro inédito da literatura marginal, que eu tô afim de postar num negócio exclusivo aí. Quem sabe eu ponho lá, né? E também eu pretendo fazer as leituras das poesias pras pessoas que gostam de poesia, né? Todo mundo que gosta de poesia. Mas eu pretendo fazer as leituras das poesias pras pessoas também. Então, de repente, a gente põe nesse clube exclusivo aí. Ah, não posso esquecer. Muito obrigado a todo mundo que tá me procurando pra fortalecer a quebrada através das cestas básicas, das alimentações. Amanhã mesmo eu vou estar na ONG recebendo essas cestas básicas lá, eu e a Tia Nisse. E nós já cadastramos as famílias que mais precisam disso. E estamos cadastrando as outras 20 que mais vão precisar. As outras ONGs também, os outros projetos sociais que estão entrando em contato com a gente. E tá pedindo o nosso cadastro das famílias. Muito obrigado também. Esse dinheiro que tá vindo pras famílias e esse valor vai ser muito essencial. Vai ser essencial de verdade. E as pessoas também que entraram no meu Instagram, lá no Ferrezo Oficial, que me procuraram, assim como o Rafael William, né, mano, parceirão, que procurou lá. Meu, o que eu posso fazer? É muito louco isso. Quando a pessoa entra em contato com você e fala, meu, o que eu posso fazer? Legal? Então muita gente julga todo mundo. Muita gente tem, né? Julgamento é o que mais tem. Mas na hora da necessidade da quebrada, quem tá com vocês na quebrada lado a lado? Veja bem. Quem tá com vocês lado a lado? Certo? Então, agradecimento ao mano também que se preocupou. Aos outros manos também, as outras meninas que entraram lá. O que eu posso fazer e tal. O Rubão, que é aqui na divisa de Itapcirica, com as filhas dele, que são candidatas do Pessoal aí. O Pessoal é foda, mano. Eu odeio, odeio, odeio. Tem que falar do Pessoal. Porque é um monte de gente envolvida do Pessoal que se preocupa. Tá bom? A candidatura do Toninho Vespoli também. Beleza? Do meu parceiro que tá sempre me clicando. Tá ligado? E sempre se envolvendo e ajudando de alguma forma. Então, a toda a campanha do Toninho Vespoli também, tá ligado? Que tá se envolvendo nesse momento difícil da gente aí. Quero agradecer. Agradecer o Guilherme Boulos, tá ligado? Que foi meu candidato a presidente da República aí. Que tá vindo pro Capão amanhã, inclusive, pra poder fazer essa coisa também. Ou seja, rapa, quem se preocupa de verdade com o povo, tá misturado, tá junto, tá coligado de alguma forma. Beleza? Espero que vocês estejam bem. Apoie as campanhas locais que tem na sua região. Não precisa apoiar a minha. Se você tem uma campanha próxima lá, apoia a de vocês, tá ligado? Fortalece, divulga. Que nem agora a gente tá apoiando a campanha de Campinas aí, né? A Campinas se juntou. Vários, vários caras ali. Várias minas se juntaram pra fazer uma campanha bonita também. Então, é um momento que a população vai...